Muitos acham que esse bagulho de trend é algo só de agora por causa do TikTok, mas é óbvio que não. E antes era infinitamente mais insano, e eu não ligo pro que você dizer, mas a melhor época do YouTube era quando as pessoas faziam 100 camadas de camisinha e depois cortavam tudo com a faca quente. Sim, isso sim era um conteúdo incrível, tá? Simplesmente tinha uma época, tipo há uns 5 ou 6 anos atrás no YouTube, onde as pessoas, sei lá, decidiram que iriam começar a fazer um monte de modinha completamente aleatória que envolviam fazer as coisas mais específicas possíveis, como o que eu citei aqui, fazer 100 camadas de alguma coisa, tipo, o que caralho tu espera que vai acontecer depois que tu, com muito esforço, tempo e recursos monetários, você completa a sua maior obra-prima. 100 camadas de cola na cara. Bom, hoje relembraremos o que foi só o melhor período do YouTube, a era das modinhas estranhas pra cacete. Voltemos pra 2016, onde não existia depressão-ansiedade, onde eu ainda era feliz e não tinha preocupações estúpidas. Anos mágicos que nunca mais voltarão. Vamos por ordem cronológica. Em maio desse ano, na escola de ensino médio de Ardrey Kell, na Carolina do Norte, que estava tendo um show de talentos. Mas em vez de tocar um instrumento, cantar, dançar ou sei lá o que, o jovem de 18 anos, Mike Senator, veio apenas com uma garrafa de água mal enchida e um sonho. E assim, ele bravamente, de forma confiante, joga a garrafa no ar, e ela dá um mortal triplo carpado, e pá, ela cai perfeitamente na porra do chão, em pé. Oh my fucking God! E todos aplaudiram. Mas o fato é que ele conseguiu conquistar todo o público e chamar muita atenção. Tanto que filmaram, postaram na net, e pouco tempo depois, isso virou uma puta trend. Onde as pessoas saiam jogando garrafas d'água pra todos os lugares pra elas caírem em pé. Chamada de Water Bottle Flip Challenge. Ou só desafio da garrafa aqui no Brasil. E o motivo é bem simples, apesar de chamar muita atenção, e ser no mínimo do mínimo muito impressionante, é um desafio absurdamente simples, que qualquer um pode fazer. Você pode jogar em qualquer lugar, é só ter uma garrafa com um pouco de água dentro, uma coisa relativamente comum. E mesmo se você tiver a coordenação motora de um idoso de 79 anos com Parkinson, tu ainda consegue acertar essa porra uma hora. Não é tão difícil assim. Tanto que não é só na internet, mas na minha escola toda tinha esse negócio direto. Não tinham o que fazer? Faz o desafio da garrafa. Tava no intervalo? Desafio da garrafa. Tá no meio da aula com a professora explicando algo muito importante? Faz o desafio da garrafa. E lembro de levar e ver meus amigos levando muita bronca por causa disso, com a prof falando que a gente ia estourar a garrafa. Provavelmente ela tava certa. E isso no YouTube era insano. Tinha youtubers brasileiros fazendo, mas os meus preferidos era o canal Dude Perfect. Esse canal é absurdo. Olha os truques que eles faziam. Os vídeos pegavam tipo 50 milhões de views. É muito bom. Agora, em 5 de junho de 2016, o canal de arte de unha Simply Nail Logical postou o vídeo 100 Plus Coats of Nail Polish, ou mais de 100 camadas de esmalte, em português. Esse canal já era bem reconhecido. Ele foi criado em 2014 pela Christine Cole, que gosta tanto de esmalte e fazer arte nas suas unhas, que ela tem a sua própria marca, Hello Taco. O vídeo da Christine em pouco tempo pegou 16.3 milhões de views na época, e hoje tem mais de 26 milhões. Nela, ela conta que anda recebendo muitos comentários dos seus inscritos pra ela passar todos os seus esmaltes na sua unha. Visto que ela realmente é uma entusiasta, a mina tem tipo uns mil esmaltes na coleção dela, ela tem tanto que seus inscritos queriam ver o quão grosso ficaria a camada de esmalte. E então, ela fez acontecer ao longo da sua clássica narração sarcástica. Levando apenas 15 horas pra gravar o vídeo. Tranquilíssimo. E no final, as 100 camadas pareciam um câncer enferrujado muito fodido que estava crescendo e saindo pra fora das unhas. Talvez não tenha sido uma boa ideia, mas foi um vídeo divertido. Mal sabia ela que isso também iria virar uma das maiores modinhas do YouTube. Depois do sucesso desse vídeo, ou pelo menos é o que tudo indica, se tu souber de outro vídeo antes desse de 100 camadas, por favor comenta aí, as pessoas foram só trocando esmalte por outras coisas. Acho que isso foi parte do sucesso. Primeiro que também impressionante, e dá pra encaixar esse desafio em qualquer nicho e qualquer tema de canal no YouTube. Assim todo mundo tava fazendo? Até a porra do Alec com 100 camadas de cigarro? Sim, isso existe. Primeiro começou no nicho de esmaltes, eles continuaram o desafio, e assim depois foi pra maquiagem, 100 camadas de batons e tal. Aí, de alguma forma, fomos pra 100 camadas de cola na cara, 100 camadas de roupa, e essa menina aqui no meio tá parecendo muito aquele esgumba feio pra caralho daquele filme terrível do Mario de 93. Alguém lembra aí? Ninguém? Só eu? Tá bom então, desculpa. Até a fucking Demi Lovato entrou no meio, e se tá na gringa, também chegaria no Brasil. Das formas mais absurdas, como esse cara que se prendeu num poste com 100 camadas de papel plástico. Às vezes as trends também se misturavam na época, como o Lucas Neto que fez 100 camadas de Feed Get Spinner. Sim, isso foi uma modinha por si só, e já fiz um vídeo sobre, assisti depois. Um cara que se aproveitou muito dessa modinha foi o Enaldinho, o famoso Enaldinho, tanto que ele faz até hoje, de vez em quando. Infelizmente, por algum motivo, esses vídeos estão deletados, mas o primeiro foi o 100 camadas de Oreo, que justamente foi o vídeo que alavancou o seu canal. Então, se não fosse essa trend, o Enaldinho não teria seus 20 milhões de hoje. Aí veio 100 camadas de mortadela, 100 camadas de cera na mão, que tem 10 milhões de views, 100 camadas de hambúrguer, e a lista segue adiante com ele fazendo esses desafios envolvendo comida. Hoje em dia, a Christine Coley não é mais uma youtuber, e parou com seu canal pra ficar na sua marca lá que eu citei. Pro próximo aqui, tudo indica que surgiu mais ou menos em novembro de 2016. Após uma aluna de uma escola de ensino médio, Ed White, da Flórida, chamada de Emily, um dia só ficar na frente da aula parada pra caralho, então sua amiga Alayna disse que ela parecia um maniquí, e aí então suas outras amigas, Brayona e Jasmine, entraram no meio, e todas começaram a fazer poses estranhas paradas com uma brincadeira. Então gravaram esse vídeo, que se tornou uma sensação viral que iria ser conhecida como Mannequin Challenge, ou Desafio do Mannequim. E mano, eu acho que essa é a trend mais parecida com as do TikTok hoje. Antes das pessoas prenderem a respiração até elas apagarem, ficarem conscientes parando no hospital com o TikTok, as trends eram um pouco mais saudáveis e impressionantes. Esse do Mannequin Challenge evoluiu de uma brincadeira simples na sala, pra uma obra de arte, olha isso! Tem até a musiquinha no fundo, que nem no TikTok, que no caso era a Black Beetles do Ray Sturmult, sei lá como é que fala isso, e botava as hashtags nas redes sociais, hashtag Mannequin Challenge. É, é literalmente uma trend do TikTok, anos antes de sequer existir esse aplicativo. Basicamente era um vídeo onde a câmera passava, e tava todo mundo estático, parecendo um manequim. Tão parado que parecia que deram uma pausa na vida real, sei lá, congelaram o tempo, cena de filme praticamente. E as pessoas sempre estavam fazendo poses muito absurdas, o que era engraçado. Todo mundo começou a entrar na moda, youtubers também, e até pessoas notáveis como jogadores da NBA, com a Michelle Obama também participaram do desafio, ou até a Hillary Clinton com o bom jovem, Bill Clinton e um outro cara que eu não conheço, fizeram. Esse daí eu acredito que foi uma das maiores e mais insanas modinhos que já tivemos na internet. Pra finalizar, em 8 de dezembro de 2016, o canal Mr. Gear postou um vídeo intitulado Experimento Faca Brilhante de Mil Graus vs Coca-Cola. Em 11 dias, o vídeo acumulou mais de 61 milhões de visualizações e 71.300 comentários, o que é um dos números mais impressionantes que eu já vi na minha vida, esse cara ficou milionário só nesse vídeo. Pra continuar o sucesso, dois dias depois, ele fez a mesma coisa, só que com o isqueiro, recebendo mais de 34 milhões de visualizações e 55.800 comentários em 9 dias. E aí não tem jeito, com vídeos fazendo sucessos estrondosos nesse nível, aí não tem como, mais canais iriam querer pegar esses mesmos números também, e a modinha foi se espalhando, com mais gente cortando essas coisas com faca quente. De todos os desafios que eu falei, na minha opinião, esse é o mais sem sentido estranho. Ele ficou famoso, obviamente, porque dá uma puta curiosidade do que vai acontecer, e geralmente o resultado é o mais broxante possível. Sei lá, olha um sabonete. Você acha que vai ser a coisa mais satisfatória do mundo? Ele vai cortar como se fosse uma manteiga, descer perfeitinho, mas na verdade, não. Ele desce no sabonete com muita dificuldade, e ainda a porra do sabonete fica gemendo. Se não for isso, me explica esse barulho aí, então. O sabonete tá gritando de agonia agora, porra. Bom, o fato é que isso foi se espalhando, e obviamente chegou no Brasil. Temos youtubers como o Vlad, do canal Air Secreta, que lembro de maratonar muitos vídeos assim dele. Enfim, espero ter te dado saudades dessa época, lembrando de quando os tempos eram mais simples. Agora um agradecimento aos parceiros do canal. Valeu aos novos membros, Barão do Rio Novo, Hakusa e Estilito, que chegaram aí no nível 1. E muito obrigado a todos os parceiros, por ajudar a manter esse canal vivo. Deixa o like a Deus.